Maravilha então, hoje vamos começar a nossa brincadeira relembrando aquele filme saudoso né, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, entenderam a referência né, esse daí é um filme saudoso, muito legal, bora começar então a nossa zoeira, a gente estava fazendo a implementação de um atributo do tipo array né, e uma implementação de um atributo do tipo array obviamente a gente está criando todos os métodos possíveis da manipulação dele né, que a gente possa imaginar, não é necessário, obviamente quando você for utilizar um array como um atributo da tua classe você fazer tudo isso quando você encapsula ele né, quando você coloca a visibilidade dele como privada por exemplo, você implementa somente o que lhe é necessário, aqui eu estou mostrando tudo e mostrando como que é cada um dos casos né, porque tudo depende de como você vai montar, bora então continuar, aqui ficou faltando então os nossos remove, então os removes da vida a gente tem remove do início, remove de uma posição específica ou remove do final, remover de um final é muito tranquilo, porque a gente vai lá na última posição e coloca nu, pronto, já era, a gente removeu do final, bem simples de fazer né, essa ideia então de remover do final ficou muito tranquila, eu vou lá simplesmente coloco nu no último elemento e já era resolvido, matou a pau. E por que que a gente tem então essa subtração? Porque o total de alunos nosso, ele sempre mostra qual será a próxima posição, então eu deconto, eu caio na posição última preenchida e aí eu atribuo nu para ela, ou seja, eu tiro a referência dela, ela continua sendo a próxima posição que vai ser preenchida e nela, nesse exato momento, não há valor nenhum, está nulo né, então bem bacana de fazer esse esquema daí, bem tranquilo e assim que a gente remove um item do final, é bem rápido de se fazer. Agora a gente precisa implementar o remove do início e o remove de uma posição específica, eu vou fazer agora o remove de uma posição específica, então a gente vai fazer aqui um public void, void, remove, como que eu coloquei, insere na posição, remove da posição, da posição. E aqui ficou legal, porque eu preciso dizer agora qual que é a posição, então a gente já sabe aqui que vai ter um int com a posição. E quando eu falo de posição, a gente já tem algo muito importante, vamos dar uma olhadinha nos nossos códigos de inserção na posição, então quando a gente insere na posição, está aqui. O insere, o adiciona na posição, ele já tem aqui a posição e o que ele vai inserir, o remove, eu simplesmente quero remover o item de uma determinada posição, né. Esse cara, ele precisa verificar, se eu quiser remover, eu quero ver se minha lista está vazia, além disso eu quero verificar se a posição que eu estou mandando remover, se é uma posição válida, né, se eu não estou tentando remover de uma posição que não está preenchida. Então, essas duas características daqui são importantes, eu não posso tentar remover de alguma coisa que esteja vazia, se a minha lista está vazia, exception, a lista está vazia. Se eu tentar remover de uma posição que não exista dentro da minha lista, também vou ter que dar um berro aí, dizendo que a posição é inválida. Então, essas duas tratativas têm que ser respeitadas. Então, a gente vai seguir isso daqui. Então, a gente vai colocar tanto o teste para a lista vazia, então vou verificar lá se minha lista é vazia, minha lista está vazia, não pode fazer. Posição inválida, não pode fazer. Então, são as duas verificações. Se minha lista estiver lotada, estiver cheia, perfeito, está bom, está cheia, não tem problema nenhum, a gente vai remover, vai ficar sobrando um. Então, tem mais alguma coisa, a gente vai lidar com o elemento? Não, a gente não vai lidar com o elemento, então não precisa testar o objeto em si. Então, acho que são as duas tratativas de remover da posição. Vamos pegar aqui, eu vou copiar aqui uma parte só para a gente conversar sobre, né, e desenhando. Então, já está aqui, eu vou colocar no início o nosso desenho. Está aí. Agora, imagina o seguinte, agora a gente quer remover da posição 3. Quero remover esse cara aqui. Então, o objetivo nosso é remover... Posição 2, né? Esse aqui é um, zero, um, dois. Posição 2. Eu quero remover o J, esse cara daqui. Eu quero tirar ele. E o que eu preciso fazer? Bom, o nosso processo se dará da seguinte forma. Eu preciso apagar ele e vai ficar aqui, né, deixa eu só colocar, vai ficar esses caras. Então, o resultado final é isso daqui. Ele tem que ficar aqui vazio. Só que ele não pode ficar com buraco. A gente conversou sobre esses buracos que a gente tem que evitar. Então, a gente tem que tentar concentrar tudo no início da nossa lista, né? Então, o que a gente vai fazer? Já que esse cara daqui, ele não pode ficar sem nada, a gente precisa fazer algum esquema. Que esquema que a gente pode fazer? Bem, e se eu pegar da última posição e copiar para trás? Eu vou copiar e colocar aqui. E aí, eu vou na última posição e eu adiciono nulo. Resolve. Então, vamos voltar aqui na nossa brincadeira. Vamos supor agora, então, que eu queira remover quem está na posição 1. Vamos ver aqui o que acontece se eu tentar remover quem está aqui, ó. Eu quero remover quem está aqui. Então, aqui tem o José Everson. Vou querer remover o Albertino. Vou querer remover esse cara. O que eu tenho que fazer para remover ele? Então, para remover esse cara daqui, não é deixar em branco. Eu tenho que fazer com que, na verdade, aqui tenha o valor que está na frente dele. Então, eu tenho que colocar aqui o José Everson. Aqui, eu tenho que colocar o Dionésio. E aí, ficou a última posição preenchida duas vezes. Ela está igual, né? A última e a penúltima estão iguais. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá na última posição e atribuo nulo. É isso daí que a gente vai ter que fazer. É este o processo. Então, a gente não pode deixar vazio. Eu vou copiar todo mundo uma posição para trás. E no último elemento, eu coloco nulo. Resolvido. Então, a gente fará dessa forma, né? Então, a gente vai seguir essa ideia. A gente vai pegar exatamente o que a gente quer naquela posição. A gente vai copiar quem está na frente para trás. E a gente vai fazendo a cópia até finalizar. Então, será esse o processo. Já dá para ter noção que a gente vai fazer algum esquema de laço, né? Porque a gente vai ter que varrer isso aqui, puxando todo mundo para trás. Então, se eu estou tirando dessa posição, todo mundo que está na frente dele, eu tenho que puxar uma casinha para trás. A gente vai fazer um laço. Professor. Diga. Fala, seu Abiratã. Muito bom ouvir a sua voz, Abiratã. Sempre. Se os elementos do vetor forem primitivos, o nu vai dar problema? Ele vai ser zero. Né? Na verdade, não vai dar problema. Não tem problema de ser primitivo. Porque aí, no caso, ele estaria lidando com zero, né? Você estaria colocando zero no lugar. Ou, se não, você transforma de primitivo para o wrapper dele. Também funcionaria. E aí, você usa o objeto. O objeto inteiro, em vez do tipo primitivo inteiro. Resolve. Funciona. Aí, você pode atribuir o nu. E, na verdade, com o tipo primitivo, ele fica zero. Mas só que você ainda tem o quê? Você tem a tua variável que limita, né? Obviamente, a gente não estaria trabalhando com o nu. A gente trocaria o valor por zero, né? Mas ficaria lá a tua variável total de alunos, nesse caso daqui. Aqui, é ela que seria o nosso ponteiro, indicador, da onde que termina o nosso array, né? Então, a gente poderia controlar por conta disso. Também fica tranquilo. Não tem problema nenhum. É sossegado. Ou usa o integer. Aí, você pode atribuir o nu. Duas possibilidades bem legais. Beleza? Tá ok. Obrigado. Era só para ouvir você falando mais uma vez. Eu que agradeço. Bora, então, fazer um laço, né? E aí, o que acontece? Vamos pensar. Eu quero remover o elemento da posição 2. Então, eu tenho que começar o meu laço a partir de que posição? A partir da posição 2, né? Então, por exemplo, se eu vou remover do 2, eu tenho que ser do 2 em diante. Se eu vou remover o elemento da posição 1, eu tenho que começar desse cara em diante. Então, o meu laço, eu vou utilizar aqui int, posição atual, igual a minha posição, né? Que a gente está lendo aqui. Posição. Que é onde eu quero remover o elemento. E ele vai até onde? Até o final. Quem que é o final? É o final de tudo? Não. Então, o final nosso vai ser o total de alunos, o nome da variável que a gente usou? Total de alunos. Olha lá. Total de alunos. É isso aqui. Total de alunos. Vai ser até o total de alunos. E aqui, atual vai para frente, né? Mais, mais. E o atual, mais, mais. Então, aqui o esquema é o seguinte. Eu não vou começar na posição 0. Eu vou começar na posição que eu quero remover. Então, estou começando na posição que eu quero remover. E o que eu tenho que fazer nesse local? Esse cara daqui tem que receber quem está na frente dele. É isso. Então, ele vai ter que receber quem está na posição atual, mais um. A posição atual é essa daqui. A posição atual é essa. Eu tenho que receber nela quem está na atual, mais um. E aí, na próxima. Eu tenho que receber nessa posição quem está na frente dela. Atual, mais um. Então, é sempre atual, mais um. Então, aqui a gente vai falar o seguinte. O nosso array de alunos... Opa. Alunos na posição atual receberá o array de alunos na posição atual, menos um. Está aí, ó. Ele vai puxar um para trás. E aí, ele vai copiar todo mundo para trás. Perfeito. Só que aí acontece aquilo que eu falei, né? Esse cara aqui, a última posição, vai ficar duplicada. Ele vai fazer isso daqui. É verdade que ele vai ficar assim? Oi? Não é atual, mais um? Ah, é, perdão, mais um. Desculpa, eu estava pensando decontando. É a próxima atual, mais um. Desculpa. Verdade, é a próxima, né? Então, só colocar aqui o comentário, né? É a próxima. Melhor ainda. Nossa, isso aqui... Às vezes, eu acho que escrever demais não é problema. Eu acho que é importante, né? Int recebe posição, a próxima, atual, a próxima. É atual, mais um. Uma bobeira, só para ficar um pouco mais legível, né? Vai ficar legal. Pronto. Nunca mais me confundo assim, ó. A posição atual recebe a próxima posição, né? Então, a posição atual recebe a próxima posição. Fica legal que aí você fica com uma legibilidade melhor. Obrigado, Abiratã, como sempre, muito atento, né? E eu ia comer barriga e falava, vai, por que que está dando esse negócio errado aqui? Ia ralar para caramba para descobrir, né? Legal, olha lá. E aí, aqui, ele vai copiar. Só que aí, ele vai ficar com esse problema, né? Dessa duplicata aqui no final. Porque ele vai pegar, chegar no final e vai copiar esse cara daqui. Para garantir que a gente tenha esses valores tudo certinho, e que aqui não fique nada errado, ao final desse laço, então, quando ele terminar a execução desse laço, eu queria pegar a última posição dele e fazer o seguinte. Então, eu queria pegar aqui a última posição e atribuir nu para ela. Então, é isso que eu quero fazer. Só que, como que eu vou ter essa última posição daqui? Bem, se você olhar nesse laço, a variável atual chega até a última posição. A última posição é o total menos 1. Então, é isso daí. Você pode fazer total menos 1, que é uma boa também, não tem problema nenhum. Você vai chegar onde quer. E, peraí, o total menos 1. Pô, o total menos 1. Total menos 1. A gente já fez algo parecido. Eu colocando nu na última posição. Bem, é isso daqui que a gente tem que fazer, né? Olha lá. A gente já tem aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou chamar o remove do final aqui. Então, aqui eu vou chamar remove do final. Vou deixar até aqui um comentário, só para a gente não entender o que está acontecendo, né? Ele está removendo da última posição. Chama lá o remove do final. Pronto. Ele vai remover do final um elemento e já vai decontar o tamanho também. Então, já facilita. A gente já fez isso para que recriar a roda mais uma vez? Utiliza. Pronto. A gente já fez o esquema, chamando o remove nosso do final, matando a pau esse problema de descobrir como que a gente poderia fazer. Vamos testar esse cara para ver se funcionou? Vou tirar aqui que a gente já implementou, né? Compila esse cara. Atualizou. A gente tem uma lista bem grandona para a gente testar. E a gente quer remover de uma determinada posição. Vamos ver aqui, por exemplo. Aqui ele tem esses vários elementos adicionados. Então, seria essa saída. Eu vou remover a partir daqui. Então, eu vou chamar lá o meu C1 ponto. Remove na posição. E aí eu vou passar uma determinada posição. E a gente vai reimprimir isso daqui para ver, né? Então, eu quero imprimir antes e vai ser impresso depois. Vou imprimir antes, quero ver como é que está e vou ver depois. Então, já vai ter uma impressão depois. Vamos ver como que ficou isso aqui. Primeiro, vou tentar remover da posição 159. Eu sei que não tem dentro do meu array. Compilando. Ele dá certo porque ele está aceitando aqui um valor inteiro, né? Rodando. E rodando, ele já vai dar lá a nossa exception. Olha lá. Ilegal o argumento exception. Posição inválida. Beleza. Posição inválida. E se a gente testar um valor negativo? Menos 47. Compilei. Rodei. Olha lá. Posição inválida. Também deu uma exception. Legal. A gente já está validando as posições. Vamos agora imaginar que eu quero tirar aqui o Luizinho. Vamos arrancar o Luizinho daqui. Então, eu quero remover... Não, vamos pegar aqui... Quem que foi adicionado? Hugo. Então, é 0, 1, 2, 3. Quero remover quem está aqui na posição 3. Então, quero remover quem está na posição 3. Compilou. Aceitou. Rodou. Legal. Vamos dar uma maximizada para a gente ver melhor, né? Então, vamos ver aqui a nossa brincadeira. A gente tinha todo mundo, né? Então, cadê com o Luizinho? Está aqui, ó. O Luizinho. Então, aqui a gente tem... O Luizinho está na posição 0, 1, 2, 3. Então, 0, 1, 2, 3. Mandei remover quem está na posição 3. Quem estava na posição 3 sumiu. Então, a gente arrancou. Ele ficou... Depois do Robert Valdo, veio o Albertino. Robert Valdo, Albertino. Ele conseguiu arrancar. Então, funcionou. Remover do meio, ele puxou todo mundo para trás. Perfeitinho. E você pode ver que tinha 8. A gente mandou remover quem estava na posição 3. Que é esse cara daqui. Ficou 7. Ele está decontando. Funcionamos perfeitinho, né? Muito bacana. Está contando aí todo o esquema. Então, o nosso remove de uma determinada posição funciona show de bola, né? E para remover do começo, né? Para remover do começo, vamos implementar o remove lá do... Foi do início, do começo que eu usei? Cadê? O remove do início. Então, vai ser o remove do início. Vamos montar esse cara. Public, void, remove, do início. E aí, esse cara aqui tem que remover do início. Opa! E como que esse cara aqui tem que funcionar? Bem, o remove do início é uma coisa muito clássica. Porque eu vou querer remover esse cara. Removendo esse cara, eu tenho que mover todo mundo para trás. Ou seja, o remove do início nada mais é do que o remove na posição 0. Estou removendo quem está lá na posição 0. Acabou. É isso daí. Ele já faz todas as validações e já coloca o null chamando o remove do final. Olha que complexo o negócio. Remove do início. Chama o remove da posição que chama o remove do final. Aproveitando tudo, né? Então, a gente já tem aí todo o esquema. Esse cara compilou. Vou mandar ele remover qualquer coisa do início somente para a gente ver. Então, por exemplo, ao invés de utilizar aqui remove da posição, Vou colocar remove do início. E aí, não tem parâmetro de entrada. Ou seja, se você for ver, ele tem que remover o Luizinho agora, né? Então, aqui, ó. Compilou. Executou. Vamos ver. Aqui, ó. O... Cadê? Estava aqui. O Luizinho estava aqui. Tinha oito. A gente mandou remover. Ele sumiu. Ficou Miguelito, Robert Valdo, Huguinho, Albertino, Zezinho, José, Everson e Dionésio. Está tudo lá bonitinho, ó. Todos os demais ficaram na mesma ordem. Então, não alteramos nada. A gente só tirou o Luizinho, que estava na primeira posição. Removemos do início. Muito tranquilo. Agora, vale a pena a gente comentar algumas coisas, né? Os comentários são importantes. Vamos dar uma olhada nos nossos códigos e começar a analisar algumas coisas interessantes, né? Quando eu mando inserir... Vamos nos inserir da vida, né? Vamos lá. Inserir. O adiciona em alguma posição. Quando eu mando adicionar no início, eu tenho que abrir um espaço e colocar ele na primeira posição. Isso daí é custoso. É muito custoso. Quando eu pego e mando adicionar numa posição, dependendo da posição que eu fizer, ele vai ter que mover muitos dados para frente. Custa. Então, quando eu mando inserir, o ideal em um array list, uma lista baseada em array, é que eu insira sempre no final. Então, inserir no final é uma coisa super rápida. Por quê? Porque ele vai lá no final. Não, insere. Acabou. A mesma coisa do pegar uma posição. Pegar uma posição de um array é muito rápido. Você vai lá pelo índice e você devolve ela, ó. Devolve ela naquela posição. Super, super rápido. Muito bacana esse esquema daqui. Então, eu consigo pegar um elemento de forma rápida. Inserir no final, pegar um elemento em qualquer uma das posições utilizando um array é rápido. Remover alguém do início é ruim, porque eu tenho que copiar todos os demais elementos. Então, eu tenho que passar por todo mundo. É custoso fazer isso. De uma posição também é ruim, porque se eu pego uma posição inicial e é um array muito grande, eu tenho que copiar todo mundo para trás. Então, é custoso, assim como inserir no início, eu tenho que levar todo mundo em uma posição para frente. Isso daí é um problema. Mas, remover do final é rápido. Então, quando a gente está lidando com estruturas baseadas em array, tudo que estiver falando com relação a pegar uma determinada posição, ou você inserir no final, ou remover do final, é rápido. E é muito rápido. Ver o tamanho é rápido. Por quê? Porque a gente tem uma variável que controla isso. Você não precisa passar elemento por elemento para contar. Então, essas saídas são rápidas. Então, inserir no final, pegar um elemento qualquer, remover do final, tudo isso é rápido. Então, a inserção, normalmente a gente faz no final mesmo, é rápida. Quando você pega, faz a adição no final, ou a remoção do final, ou pegar qualquer item de qualquer posição, isso é extremamente rápido, é bem legal você guardar essa informação. E lembre-se, ele não é performático quando você quer inserir novos elementos no início. No início, ele não é legal. Não é legal. Remover do início também não é legal. Então, qualquer coisa envolvendo manipulação de dados no início do array, que seja no começo dele, não é performático. No final dele, é muito performático. Pegar qualquer elemento é super rápido. Mas a gente vai implementar agora um método chamado contém. E o contém é um problema, porque ele vai ter que verificar se um elemento está dentro do teu array. E aí, o que acontece? Você tem que passar por todo mundo. Então, o contém é ruim. Ele é lento. O contém, ele sempre vai ser ruim, por incrível que pareça. A gente tem que testar todos os elementos. Então, esse cara daqui já foi implementado. Vamos implementar o contém. Então, vamos fazer aqui um public. Esse cara daqui, por enquanto, não sei o que ele vai devolver. Contém. E eu quero verificar se ele contém um objeto. E esse objeto que a gente vai verificar é do tipo aluno, né? Então, aluno, aluno. Eu quero verificar se tem um aluno aqui dentro. E o contém, ele vai devolver que tipo de informação? Bem, contém pode devolver a seguinte informação. O contém, ele não é um pegar, né? Ele é simplesmente uma função que verifica a existência de. E eu só quero saber se existe. E não em que posição que está. Se eu quiser devolver a informação de que posição está, esse cara daqui tem que ser inteiro, né? Então, o contém devolve não o número de ocorrências, mas sim aonde esse elemento que você está procurando se encontra. Mas esse negócio que contém dessa forma é esquisito, né? Porque o que eu imagino num contém? Eu pergunto para você, para você assim, olha, fulano de tal estuda na sua sala, aí você não vai falar qual que é a posição dele na lista de chamada. Sim, número 10. Você vai falar número 10? Não. Você vai falar sim, estuda? Não, não estuda. Eu acho que é muito mais claro esse tipo de resposta, né? Sim, ele estuda na minha sala. Não, ele não estuda na minha sala. Dessa forma, eu acredito que um booleano resolva, porque aí a gente está utilizando aqui um, sim, contém esse aluno, já existe esse aluno aqui dentro. Não, não existe esse aluno aqui. E aí o contém pode ser utilizado para quê? Por exemplo, para você não inserir elementos duplicados. Você inseriu o primeiro. Antes de inserir o segundo, você verifica se o segundo já existe. Se já existir, você não insere. Simples desse jeito. Se não existir, você insere o novo. Muito bacana, né? Eu acho que funciona bem. A ideia do contém devolvendo um verdadeiro ou falso, um booleano, né? Então vai ser essa a ideia. Só que o que acontece? Como que a gente pode pensar no booleano? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é vamos fazer as nossas validações primeiro e aí depois a gente discute sobre, né? Primeira coisa que eu penso, né? Para mim não interessa o que você está pesquisando se a minha lista está vazia. Então, se contém ou se não contém, eu vou testar primeiro se minha lista está vazia. Então, se minha lista está vazia, é o meu primeiro teste. Porque se estiver vazia, não tem o que fazer, né? Ele sempre vai retornar falso para você porque nunca conterá. Então, já estou fazendo um teste lista vazia. Se a lista estiver vazia, ele vai gritar para o teu contém. Olha, lista vazia. Enquanto a lista não tiver um elemento, não adianta que eu não vou querer que você procure porque não vai retornar informação nenhuma. Sempre vai ser falso. Então, lista vazia. A segunda validação importante que agora eu acho que faz muito sentido é a gente validar. Se o que você está tentando procurar aqui é algo válido, né? Se é realmente um aluno. Se isso aqui não está nulo. Será que a gente já tem alguma validação para esse tipo? Vamos dar uma olhada nas nossas validações, né? A gente tem aqui, ó, uma lista cheia, um is nul. Opa, o is nul, ele verifica se o aluno é nulo ou não. Sim, se eu estiver procurando um valor nulo, ele mata pau aqui. Ele já vai reclamar, olha, valor nulo. Não quero, tem que ter algum valor. Então, você não pode pesquisar por nulos. Então, esse cara daqui, eu acho que é a segunda validação importante. A gente não está lidando com posição, validando valores. E a gente não precisa se preocupar. Se a nossa lista estiver cheia, ótimo. Ele vai passar por todos os elementos varrendo. Então, é vazia ou is nul, né? Então, são as duas validações que a gente vai fazer. Então, a primeira validação, se a lista está vazia, não precisa nem saber se o valor é nulo ou não. E depois, se o valor que eu estiver passando, testando, for nulo, eu reclamo aqui. Eu falo, olha, eu não posso procurar por nul. Nul não é um valor válido, não é um aluno para mim. Tem que ser uma instância de aluno. Tem que trazer para mim um objeto, não uma referência nula. Perfeito. E aí, começam as nossas brincadeiras. E o que a gente precisa fazer, né? Se ele não encontrar, a gente sabe que a gente vai ter que iterar de alguma forma. Então, a gente vai ter que passar com o fora aqui. De algum jeito, a gente vai varrer esse negócio. Isso é certeza. E se ele passou por todo mundo e não achou, a gente vai fazer um return falso, né? Então, a gente já vai retornar um valor falso, só para não quebrar aqui o nosso código por enquanto. Ele vai fazer uma repetição e ele retorna falso, né? Só para a gente se garantir. E aí, o que vem? A gente pode utilizar aqui o for it do Java 8. Eu acho que fica legal, né? Então, a gente vai iterar o nosso array de alunos, né? Então, para iterar o array de alunos, eu preciso de um tipo aluno. E eu vou chamar de A, porque a gente já tem aluno ali como nome, né? A. Então, para cada aluno em alunos, a gente vai fazer alguma coisa. Então, a gente vai fazer um teste. Então, vamos testar, né? A gente quer testar. E aí, a gente vai fazer o seguinte teste. Eu quero verificar se alguma coisa é verdadeira. Se esse alguma coisa for verdadeira, eu vou retornar true. Então, se for verdadeiro, eu retorno true. Beleza? Então, vamos ao nosso teste. O que eu tenho que testar? Eu quero verificar se o aluno que eu estou procurando, se ele é igual ao aluno já existente, né? Que eu estou iterando, algum dos meus alunos. Então, eu quero verificar se esse cara daqui que eu estou procurando é igual a algum aluno dentro da minha lista. Se for, eu retorno true. Então, é isso daí. Então, eu quero pesquisar se aluno é igual a aluno, né? Então, se o aluno que eu estou procurando é igual a algum aluno dentro da minha lista, eu vou fazer o quê? Retorno true. Beleza, muito bom. E aí, você vai compilar esse cara. E aí, beleza compilado. E agora, a gente vai testar. Então, vamos testar. Vamos aqui, nesse ponto, eu acho que é um ponto legal, ele tem bastante, né? Então, nesse ponto aqui, a gente tem um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perdão. Temos sete pessoas cadastradas. Só deixa eu beber uma água, desculpa. Bico molhado. Continuemos, né? Aqui eu já tenho sete valores. E eu quero ver se algum desses valores existe já. Então, vamos pegar aqui um para a gente testar. Eu vou pegar aqui o guin. Beleza? O guin. E eu vou criar ele em forma de objeto, só para a gente poder testar, né? Para ver aqui, ó. Eu vou pegar esse cara daqui, eu vou criar um objeto, só para a gente poder manipular mais fácil, né? Então, esse cara é do tipo aluno. Vou chamar ele de uguinho. Ugu. E esse cara daqui é igual a isso daqui. E aqui eu vou adicionar o guin. Não preciso mais adicionar dessa forma. Vou adicionar o guin aqui. Beleza? Só para adicionar. Não mudou nada, né? O processo vai ser o mesmo aqui. Agora, eu quero verificar se é igual. Então, eu tenho um teste que eu posso fazer. O teste que eu vou fazer é o contém. Então, contém. E o contém, ele vai receber alguma coisa. Então, ele vai receber um aluno. Eu quero verificar se o guin já existe dentro da minha lista. E aí, eu vou mandar imprimir esse cara daqui. Então, eu vou mandar imprimir esse cara daqui. Vou pegar alguma coisa assim. O guin está na lista? E aí, ele vai fazer esse cara daqui acontecer, né? Então, essa grande brincadeira daqui, ele vai perguntar. O guin está na lista? E ele vai responder sim ou não. True ou false, né? Então, vamos ver o que acontece aqui. E vamos ver se o nosso esquema de pesquisa está funcionando. Então, eu compilei. Rodei. Vamos maximizar esse cara aqui para ler. Vamos voltar aqui. Cadê? O guin está na lista? True. Beleza. O guin está na lista. Joia. Olha o guin lá. Funcionou. E aí, você fala. Beleza. Funcionou. Está tudo certo. Bora para o próximo. E já era. Não. Vamos fazer mais testes, né? Eu acho que testar faz parte. Eu vou dar só um enter aqui. Dar uns tabs para ficar aqui para dentro. Vamos testar aqui esse cara. O que eu vou fazer? Ao invés de chamar direto o nosso objeto, eu vou chamar ele de forma anônima. E se eu estivesse pesquisando assim por new, aluno, e aqui seja, entre parênteses, o guin. Vou pesquisar pelo uguin. Então, o guin já foi adicionado e o guin foi testado aqui. A gente quer verificar. Então, esse cara deve de começar a retornar true para mim da mesma forma. Deve continuar retornando true. Só que aí eu compilo, eu rodo, eu maximizo para a gente ler melhor e a gente roda aqui para cima e ele fala, o guin está na lista? Ele responde, não. Não está. Ué? Mas eu passei o guin. Sim. E aí, cai naquela brincadeira que eu falo com vocês desde o semestre passado, quando a gente, na verdade, desde o semestre retrasado, quando a gente estava em LP. Quando a gente estava lidando com string, eu falava, string não pode ser comparado com igual, igual. String tem que utilizar o seu método de comparação equals. E aí, você fala, por que mesmo? Porque string não é um tipo primitivo, é um objeto. E objetos, quando a gente compara com igual, igual, a gente está comparando o hashcode de um com o hashcode do outro. Então, o hashcode é o código da instanciação dele. Aí, ele gera um número diferente para cada objeto criado. E aí, nunca dois objetos criados vão ter o mesmo hashcode. Você só conseguiu aquele true porque eu estava utilizando o mesmo objeto. Ele estava comparando com a mesma referência. E aí, é por isso que funcionou. Isso, senhor. Diga, senhor Valério. Tipo assim, se fosse comparar um array de char, também teria que ser um método diferente ao invés de igual... Com o tipo primitivo? É, porque char é primitivo. Não, com o tipo primitivo não tem problema. Mas se você for comparar array de char, array é objeto. Aí, não dá. Não dá. E aí, você comparar um array de char direto com outro array de char com igual, igual, não dá. São referências que você está comparando. Mas se você pegar o array de char comparar caractere a caractere dele na mão, beleza. Aí, você tem que implementar esse comparar caractere a caractere. Se você tivesse um array aonde tivesse posição char, aí você compara um char com outro char, beleza, pode ser comparado com igual, igual. Sem problema nenhum. O problema é quando você está lidando com objetos. Arrays geram objetos e qualquer tipo referência da vida aí é objeto. Object, string, a classe aluno que a gente criou, não dá para comparar com igual, igual. E aí, o que acontece? Aí, eu falo para você como solucionar isso. Bem, a gente usou uma técnica chamada equals. A gente usou o equals na string. Será que se eu chegasse aqui, ao invés de falar que é igual, igual, eu colocasse um, sei lá, um ponto equals. E aí, eu colocasse o meu valor de comparação aqui, daria certo? Aí, você fala assim, ah, Cristóvão, se fosse, é muito fácil, né? Aí, você compila esse negócio aqui e a compilação não dá certo. Aí, você para e fica sério e fala assim, ué, mas eu não implementei um equals. Não existe equals em aluno. Não, não existe equals em aluno. Aluno tem como método o construtor, o set nome e depois o toString. Só. É. Só. E aí? O que eu preciso para funcionar? Bem, como que ele compilou esse cara aqui e deu certo, né? Vamos testar primeiro, vamos rodar, né? Vamos ver se não vai dar um erro maluco aí na hora que eu executar. Vamos pesquisar aqui e vamos rodar esse cara daqui, rodei ele, vamos maximizar para a gente ler melhor. Continua dando falso. E aí você fala assim, ué, então não mudou igual, igual e o equals funcionam exatamente da mesma forma? Sim, funcionam exatamente da mesma forma. Mas, peraí, mas você disse que funcionam? Então, quer dizer que existe? Sim, existe. E olha só esse cara, esse cara daqui existe, tá lá, vamos colocar aqui, que é um Java doc object. E aí a gente vai olhar a documentação do object. Vamos ver lá o object. O object, ele tem um método clone e um método equals, que ele vai indicar se um objeto é igual ao outro. e como que o equals funciona? Clica sobre ele, você vai ver lá a implementação do equals. O equals, ele vai fazer um teste verificando se os dois objetos são iguais, mas ele vai fazer isso daí através da comparação dos seus valores através do hash code deles, né? E aí ele vai cair na mesma coisa do igual, igual. É, exatamente isso. Ele vai cair como se fosse igual, igual. Aí você fala pra mim, tá, então por que que você tá falando desse negócio aí pra gente se não resolve brosca nenhum? Bem, por que? Se eu tô podendo acessar esse cara daqui e a gente tem um outro coleguinha que a gente já mexeu com ele, né? Olha só, a gente já usou um two string que tava lá no object e a gente usou uma técnica fabulosa chamada polimorfismo e aí a gente fez uma escrita modificada do conteúdo do método, né? A gente mudou a forma com que o método era escrito. Por que que eu não posso vir aqui e fazer a mesma coisa? Arroba over write e eu escrevo lá o meu public boolean equals equals e aí eu escrevo meu método equals que vai retornar pra gente return vou colocar aqui por enquanto um false, né? Só pra gente ver só pra não quebrar eu posso fazer isso, né? Posso só que se eu gerar esse cara daqui se eu tentar rodar esse cara ele vai dar erro e aí você fala assim ah, claro tô viajando por quê? Porque eu preciso comparar com o aluno preciso ver se um aluno é igual a outro aluno tô colocando um retorno e falso aqui só pra compilar, né? Tava faltando um parâmetro aí você compila e ainda continua dando erro e por que que dá erro? Porque se você olhar aqui na documentação se você olhar no equals ele é do tipo object e não é do tipo aluno e pra você fazer essa implementação de sobreescrita você sobreescrever você modificar a parte interna do código, né? Fazer o polimorfismo do método ele precisa ter exatamente a mesma assinatura e aqui você tá modificando a assinatura então aqui não pode ser aluno aqui tem que ser object OBJ pode ser qualquer nome aqui eu vou colocar OBJ porque fica menorzinho se eu compilar esse cara daqui compilei esse cara aqui funcionou se eu pegar e mudar sei lá vou colocar esse cara aqui pra true compilar funcionou eu posso modificar da forma que eu quiser agora o que eu escrevi ali é lei é a minha lei e eu estou mandando agora e é isso que eu queria e agora vamos fazer o teste vamos rodar o nosso programa agora pra ver olha que belezinha que ficou o nosso programa olha que legal agora você comparando se o Guinho tá na lista true verdade o Guinho tá na lista é mas você pode pesquisar se sei lá se Salomão tá na lista vamos lá procurar o Salomão compilei rodei e olha lá que legal ele vai ter que retornar pra gente que não não está mas peraí ele retornou que o Salomão tá na lista é por quê porque eu tô falando que sempre vai dar true independente do que eu pesquise aqui vai dar true como resposta no meu método equals é é pra dar true mesmo né então aqui eu vou deixar o Guinho porque a gente tá pesquisando mas isso daqui tem que ser implementado a gente tem que fazer essa implementação já que eu tô lidando com aluno eu vou criar aqui aluno já vou fazer o objeto pra gente né aluno é igual e aí eu vou converter esse objeto o bj pra aluno como que eu faço a conversão cast né entre parênteses eu vou vou colocar aqui o tipo que eu quero aluno eu quero isso daqui eu quero que seja convertido o bj para aluno legal agora que eu tenho o nosso aluno né o nosso objeto convertido para aluno eu posso fazer os meus testes if alguma coisa vou fazer o meu teste aqui e aí aqui eu vou fazer minha comparação se o meu aluno é igual a ele mesmo então se aluno é igual igual a this não mudou nada né ele tá ainda fazendo a comparação dele com ele mesmo se for return true se não return false e aí se você compila esse cara aqui você fala assim olha funciona funciona pior que funciona e se eu rodar isso daqui se eu rodar isso daqui você vai ver agora que continua dando falso por quê? porque eu ainda estou implementando aqui um igual igual né tá comparando o objeto que foi passado aqui que a gente converteu com este próprio objeto com ele mesmo né então ele tá comparando duas coisas dois objetos duas referências não deu legal o que que eu preciso fazer na verdade né bem eu posso pensar da seguinte forma o meu equals ele tem que ser implementado de tal forma que eu compare o conteúdo do meu objeto e o meu objeto aqui nesse caso ele tem o que quais são as informações que a gente colocou dentro desse cara dentro desse cara daqui a gente colocou nome somente mas vamos supor se a gente tivesse nome sobrenome idade é sei lá tá bom nome sobrenome idade e eu quisesse verificar a igualdade pra ser igual pra mim tem que ser o nome tem que ser igual o sobrenome tem que ser igual e a idade tem que ser igual todas as informações idênticas se for tudo idêntico realmente o objeto é igual eu poderia fazer então um teste fazendo essa comparação com tudo né todos os atributos fazendo o teste nesse caso daqui eu poderia verificar então se o nome do aluno que eu tô procurando se é igual ao nome que já existe sim nesse caso como que eu busco o nome não busco porque a gente só fez um set nome vou implementar aqui o get nome por conta disso public ele vai retornar uma string get nome e esse cara daqui return nome tá lá vai retornar o nome aqui então nosso método pra retornar nome já existe se já existe eu posso pegar e falar aqui aluno.get nome opa vou fazer a comparação contrária eu vou pesquisar aqui se o nome é igual ao aluno ponto get nome e aí você fala agora sim tá legal porque se os nomes forem iguais não não tá igual não tá bom porque ainda nome é uma string string são objetos eu não posso comparar com igual igual tem que fazer comparação através do método de comparação que é o equals então a gente vai colocar lá ponto equals e aí sim comparo esse cara com esse daqui aí funciona agora sim tô fazendo a comparação de equals compilou funcionou perfeito legal e agora o que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte vamos testar esse cara agora se eu fizer esse tipo de comparação esse cara tem que me retornar true né então vou rodar agora só sem compilar nada vou rodar e ele já vai ter que pegar a classe atualizada então eu tenho que devolver true então vamos dar uma olhada aqui e olha só aqui ó vou maximizar pra você ver deu um new pointer exception new pointer exception aluno método equals linha 32 caraca vamos dar uma olhada o que aconteceu aqui vamos lá na linha 32 exatamente na hora que ele foi comparar deu um new point exception e aí você tem um problema que o problema na verdade não está aqui o problema está lá na frente vamos ver aqui o que está acontecendo né ele foi aqui vamos pegar a pilha toda de execução linha 52 foi exatamente aqui né linha 52 ele chamou método contém beleza método contém aí ele veio e chamou o curso ponto contém linha 142 vamos lá curso ponto contém e ele chamou essa comparação só que quando ele chegou nessa comparação daqui o que que aconteceu ele está usando um iterador que vai da primeira a última posição do array ele está barrendo o array todo o nosso array está todo preenchido não não está todo preenchido ele tem lacunas tem e essas lacunas estão como nul e aí o que está acontecendo você está passando aqui a comparação com nulo você está verificando se uma coisa é igual a nulo quando você faz uma coisa igual a nulo vai dar shabu aí ele vai dar nul point exception porque você está chamando um método desse cara porque aqui você passou o objeto converteu ele para aluno e você está chamando um getname o getname ele é um método que vai ser executado a partir da instanciação do objeto eu não posso chamar simplesmente de uma referência vazia de uma referência nula eu preciso do objeto instanciado para poder usar esse getname aqui getname getnome para chamar o getnome eu preciso do objeto instanciado mas aluno está nulo e aí o que aconteceu deu shabu então o problema não está no equals o problema não é o equals o problema todo está na chamada dele aqui essa chamada dele aqui está aceitando valores nulos então esse cara daqui não pode aceitar que aluno seja nulo que aluno seja nulo que o a seja nulo que o valor que a gente está iterando seja nulo então se o nosso a não for igual a nulo e isso daqui beleza porque a partir do momento que isso aqui foi igual a nulo e eu estou usando dois es e os dois es eles fazem a partir do momento que esse cara for verdadeiro ele nem ele for verdadeiro ele nem olha para o outro ele precisa não isso aqui precisa dos dois então se ele for igual a nulo é isso né se ele não for igual a nulo está certo diga Valério é assim esse ponto eu já teria feito um um método para fazer o string virar um método um array de char e comparar o char ah não dá mais trabalho cara porque você não sabe o tamanho das palavras você vai gastar vai ser uma matriz na verdade né e aí você tem que comparar todo mundo isso dá mais trabalho com certeza tem algum método que calcula o número de caracteres que tem uma string ué o length length é o tamanho dele né assim se você colocasse o valor do length é tipo no método tipo no método em si você está criando método public não sei qual que é o retorno o nome dele coloca lá o tipo né o object aí vírgula object o nome da variável ponto length aí você teria sempre é essa não object ponto length não não vai você está querendo fazer o que sempre criar ela com aquele tamanho não é assim tipo uma palavra você tem uma string aí você mandaria não vai dar certo por causa que isso retorna um int né é retorna um int o length sempre retorna um int vamos pensar assim o nosso problema aqui está que a gente está iterando todo mundo e legal essa solução aqui funciona então se o nome não é nulo aí ele testa se esse cara daqui já der falso ele já rompe aqui o nosso laço né porque a gente está usando o E inteligente e se eu atualizar esse cara agora funciona se você rodar agora a nossa aplicação beleza ele não tem mais aquela exception né e agora olha só que legal o guin ele está dando lá que não existe na nossa lista deixa eu ver o que a gente está pesquisando é o guin deixa eu ver se eu escrevi igual né o hu maiúsculo né só para não ter problema está igual deixa eu verificar aqui compilou eu não sei se eu não tinha compilado alguma coisa vamos ver agora agora está certo estava faltando uma compilada nesse cara daqui está lá ele está retornando o truco quer dizer que já existe na nossa lista e aqui por exemplo se eu pesquisar o guinho com h minúsculo compilei rodei vamos ver falso e aí está dando falso e é certo porque ele está fazendo uma comparação com equals e não um equals ignore case se eu quisesse que isso daqui retornasse true era só vir aqui e trocar esse equals por equals ignore case pronto compilou esse cara está atualizado já funcionou então esse cara daqui agora rodando true e agora ele está achando o guinho com h maiúsculo minúsculo não importa se é tudo maiúsculo tudo minúsculo está ignorando o case funciona muito bem e esse daí é o tchan desse negócio né esse esquema dele fazer essa pesquisa é muito interessante porque justamente dessa forma ele consegue garantir para gente que está tudo bonitinho funcionando nas nossas comparações então eu consigo verificar se contém ou se não contém alguma coisa então maravilha funcionou o nosso contém obviamente esse método daqui eu fiz com if mas você está olhando isso daqui você vai falar para mim assim Cristóvio do jeito que está eu iria pegar esse return e colocar ele aqui no lugar do teu if e já era sim vou até tirar isso daqui que não precisa então ele teria que fazer isso daqui e todo o restante já era não precisa mais é simples desse jeito se você tivesse que comparar mais coisa coloca aqui e vai saindo comparando com as outras coisas que você precisa e está tudo certo também funcionaria então isso daqui reduziu um pouquinho ficou menor então você está comparando o nome para ver a igualdade porque essa daqui é a sua comparação mas vamos supor esse cara aqui ele tenha os atributos nome aqui é sobrenome idade supondo que sejam esses daqui os atributos do aluno estou supondo e você quisesse comparar então esse cara aqui para você comparar você poderia pegar e verificar se o nome é igual ao nome do que você está vendo e o sobrenome é igual ao sobrenome do que você está vendo e a idade é igual à idade do que você está vendo então você poderia fazer a comparação de tudo ah eu não quero comparar a idade sendo o nome tudo nome e sobrenome igual para mim já me basta beleza coloca somente o nome sobrenome a idade pode continuar ali sem problema nenhum mas ela não entra na comparação a comparação de igualdade é sua você decide o que é igual você decide quando você olha dois objetos o que você vai comparar deles são todos os atributos que tem que bater não somente três atributos tem que bater dos quatro que tem beleza você verifica e faz a comparação que você quiser então isso daqui é uma sacada legal que você monta a comparação que você deseja então você monta o teste de igualdade da forma que você quiser fica bem interessante usar isso daqui compilando esse cara aqui só para deixar atualizadinho não mudou nada está tudo funcional tudo bacaninha rodando vamos dar uma revisada nesse cara para ver se a gente já implementou tudo eu acredito que a gente já fez tudo que era importante a gente fez os os adiciona da vida a gente já fez para adicionar então para adicionar no início para adicionar na posição para adicionar no final para pegar de qualquer posição para remover do início remover da posição remover do final para verificar se contém um determinado elemento lá dentro para verificar o tamanho e o toString e as nossas validações perfeito só que eu não estou gostando desse cara daqui eu não estou curtindo muito o contém ainda porque o que acontece aqui o contém se eu tiver 10 elementos ele vai passar por 10 elementos se os 10 elementos estiverem preenchidos ou não não vai fazer muita diferença é muito rápido mas se eu tiver por exemplo um milhão de elementos e eu tiver preenchido somente um elemento se eu tiver colocado um somente eu posso ter até um bilhão de alunos no meu curso mas só tem um cadastrado só um está querendo cursar o que eu estou oferecendo agora ele vai iterar todo mundo isso aí é muito anti-performático então nesse caso daqui eu não estou gostando mesmo ele fazendo o teste ele vai passar por todo mundo então isso aqui não é tão performático assim que não tem como eu escapar de passar por todo mundo isso daí é verdade se tiver todo mundo eu acho que a gente tem que ir até a quantidade que existe então nesse caso daqui eu vou colocar um comentário nesse blocão e vou usar da seguinte forma vou deixar isso daqui comentado e eu acho que a gente pode ao invés de utilizar o for it que todo mundo acha muito bacana muito bonito eu vou usar o for convencional então olha só vamos fazer um for só para a gente ver a diferença esse cara daqui int posição atual começando em zero atual indo até o tamanho não é o total total de alunos atual mais mais agora desse jeito eu vou até a quantidade de alunos se eu tiver lá um array de um bilhão de pessoas que podem fazer o meu curso e eu só tiver uma pessoa matriculada ele vai até um só e acabou e já era e não vai iterar todo mundo é um ganho de performance considerável aqui então eu acho que isso aqui é uma coisa bem legal então esse esquema daqui na minha opinião é algo muito útil para a gente e aí a gente pode fazer o teste já que a gente está usando aqui posição a gente não pode mais simplesmente esquecer dela a gente tem que passar essa posição então a gente vai fazer o seguinte teste if alguma coisa e aí a gente vai fazer aqui alunos nosso array é alunos alunos na posição atual eu quero verificar se ele é equals e aí a gente chama o nosso método de comparação equals e aí aqui eu vou comparar com o que eu quero que é o meu aluno que é o que a gente está recebendo ele aqui cadê estamos recebendo ele aqui na passagem de parâmetro estou verificando se os alunos cada um deles é igual se for igual quando ele achar igual eu mando ele parar return true retorna verdadeiro se ele passar por todo mundo e não conseguir achar return false então aí não tem muito o que escapar eu acho que é nesse esquema mesmo retorna falso aqui não valeria e aí pode cair naquela vontade de substituir esse if coloca aqui o return não porque se o aluno que você estiver procurando for o segundo o primeiro ele vai retornar falso já e aí ele sai do método então ele tem que iterar e ele só retorna se achar o aluno ou se passou por todo mundo ele retorna falso então ele retorna verdadeiro se ele passou por algum e achou por alguns alunos e achou se não passou por todo mundo não achou retorna falso então é necessário isso daqui não dá para fazer aquela implementação que nem o equals quando a gente montou então essa daqui eu acho que é uma implementação mais enxuta fora que você não faz mais de um teste aqui você tinha que testar uma coisa e outra coisa então aqui a gente só faz um único teste diminui um teste e a gente vai até a quantidade de alunos cadastrados e não todos os alunos a gente parou de iterar todos os alunos isso aqui eu acho que ficou melhor não mudou nada mas só uma questão de performance é um comentário interessante sobre performance eu acho que agora chega um momento que eu acho que a gente poderia discutir sobre como lidar com tamanhos eu acho que esse esquema de manipular tamanho do array é algo importante porque se você for falar assim ah do jeito que você está fazendo Cristóvão eu vou sempre ficar limitado a um valor sim você vai mas tem o tal do array list que não é limitado a um tamanho ele não é mas como que ele não é limitado a um tamanho e aí fica essa perguntinha lá rodando por debaixo mas peraí como que ele não é limitado a um determinado tamanho sendo que arrays são limitados bem é que o array list ele na verdade por debaixo dos panos ele é um array normal então ele é uma camada de abstração de tudo isso que a gente fez então ele faz alguma mandraquice lá alguma mágica muito maluca para fazer esse esquema de controlar o tamanho do vetor mas peraí você falou para mim que não poderia mudar o tamanho do vetor depois de declarado é você depois que declarou um vetor você não muda mais o tamanho dele isso eu falei isso é verdade e aí você fala para mim assim tá mas você sabe como que ele faz essa mágica e aí eu falo para você sei ele usa orientação a objetos e aí você continua com uma baita de uma interrogação né bora bolas eu estou estudando orientação a objeto e não faço a mínima ideia de como mudar o tamanho do vetor é é porque você não pensou orientado o objeto então a gente tem que pensar orientado o objeto então vamos fazer um esquema para para a gente verificar o tamanho gerenciar o tamanho né verificar o tamanho testar o tamanho vou fazer aqui um método ele é privado né não vai precisar ninguém ver é privado esse cara daqui ele não precisa retornar nada e eu vou chamar ele de gerencia tamanho acho que eu já usei isso alguma vez na minha vida gerencia tamanho então devo ter usado esse nome aqui porque é muito similar a alguma coisa para mim está 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 soando bem então vou usar aqui o gerencia tamanho e o que que o gerencia tamanho vai fazer o gerencia tamanho ele tem que verificar uma coisa ele tem que verificar qual que é o tamanho do meu array por quê porque quando chegar no tamanho máximo do meu array eu devo de aumentar ele e aí você vai fazer assim peraí peraí que eu não estou entendendo como assim aumentar é eu disse que existe uma forma mágica de se fazer através da orientação objetos você não redimensiona o objeto você cria um novo objeto então vamos fazer esse esquema e a gente vai fazer isso aqui acontecer da seguinte forma a gente vai testar agora eu acho que esse teste é legal se o total de alunos se ele é igual ao tamanho do array se você chegou no total de alunos igual ao tamanho do array o array está lotado então alunos alunos ponto length então é uma propriedade porque é um array então é isso daqui e aí assim lembre-se o total de alunos sempre aponta para a próxima posição quando ele chega no tamanho do vetor quer dizer então que é de zero menor que o tamanho ele está apontando para a próxima posição que não pode ser ele está apontando para fora dos limites vai dar array index out of bounds se você tentar inserir então é nesse momento que a gente tem que agir e aqui que a gente vai fazer e o que que a gente vai fazer aqui qual que é a grande sacada e artimanha do negócio bom a gente vai criar aqui um novo array e eu acho que é bem interessante vamos criar um novo array então um array de aluno né eu vou chamar aqui novo array que a gente criou nossa nova listagem de aluno e esse cara aqui vai ser igual ao novo vai ser novo aluno e agora eu vou passar o tamanho né e qual o tamanho que eu vou usar aqui né que eu vou colocar de tamanho bem existe uma uma um estudo que foi feito que verificou que o ideal quando você está crescendo que você dobre de tamanho então por exemplo se você começou lá com dois elementos a próxima vez você já deixa quatro depois oito depois dezesseis você vai dobrando de tamanho porque é mais performático isso daí porque o que acontece assim quando ele é pequeno ele é rápido para você copiar ele não é algo que demore mas quando ele é grande ele demora muito tempo para você copiar os elementos para ele dobrando de tamanho começa a ficar anti performático né não fica interessante então por conta disso usar o esquema de dobrando de tamanho é legal então como que eu dobro de tamanho eu vou pegar aqui o tamanho do meu array antigo então cadê aqui o tamanho do meu array antigo vezes dois dobrei de tamanho declarei um array novo array novo com o dobro do tamanho do vetor antigo do array antigo literalmente o dobro do tamanho agora que eu fiz isso eu preciso fazer a cópia dos elementos isso daí a gente não escapará então a gente vai iterar esse cara e essa iteração não tem o que fazer a gente vai fazer um forzinho lá bonitinho e vamos passar por todo mundo então esse cara aqui vamos ver o que vai acontecer int posição atual começando atual começando em zero então está lá na primeira posição eu vou até atual menor que alunos 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 ponto seu tamanho atual mais mais porque é o array que está cheio e é o array que me interessa o outro tem é maior se eu passar eu vou pegar posições inválidas então o novo array na posição atual receberá o antigo que se chama alunos alunos na posição atual também então ele vai copiar exatamente os elementos que estão nas mesmas posições então posição 1 posição 1 posição 10 posição 10 posição 50 ele vai copiar exatamente os mesmos elementos nas mesmas posições e é isso que ele vai fazer e ele vai iterar tudo e vai copiar tudo então o novo vai ficar exatamente igual ao aluno mesma coisa só que o novo ainda vai ter o dobro do tamanho lá sobrando então ele vai ter lá o dobro do tamanho sobrando lá vazio não preenchido e é isso daí que me interessa feito essa cópia agora vem a mágica da orientação objetos né porque agora como que eu vou fazer para dizer para todo mundo que o aluno deve de apontar para o novo assim desse jeito né o alunos né o alunos vai ser o novo né o novo array desse jeito eu troquei a referência eu troquei a referência aqui antes nele tinha um array de x tamanho agora tem um array de x vezes 2 o tamanho vezes 2 eu mudei a referência isso é objeto eu reatribuí uma nova referência a ele seria o mesmo esquema de eu falar para você que strings são imutáveis mas como que você consegue alterar uma string você cria uma nova string cria um novo vetor e atribui novamente para a própria string e atribui novamente para o próprio vetor você não mudou o tamanho do objeto array não dá para mudar você criou um novo elemento um novo objeto array e atribuiu para a referência antiga é isso que você fez então você criou um novo objeto e está fazendo uma referência nova perfeito funciona orientação objeto na veia salvando a nossa vida e mostrando como que o negócio é legal e aí agora eu posso chegar para você e falar o seguinte eu vou declarar agora esse array cadê aqui a declaração de tamanho está aqui o array nosso ele começa com cadê com tamanho igual a limite vou colocar aqui o limite agora é igual a 2 literalmente eu vou chamar igual a 2 eu não sei se eu uso limite em outro lugar deixa eu procurar esse cara aqui ctrl c ctrl pesquisar eu não lembro qual que é o atalho localizar ctrl f ctrl 5 limite eu uso aqui eu uso aqui então eu vou fazer o seguinte já que eu estou usando ele só por conta disso está aqui o gerencia está aqui para baixo eu vou só corrigir esse esquema do gerencia tamanho eu vou falar aqui limite é igual a isso daqui só isso e agora eu vou usar limite aqui mas não mudou nada é só para usar a variável que eu tinha criado lá que é o limite nosso beleza e aí já está pronto não eu preciso usar esse cara esse cara tem que ser implementado e aonde que eu preciso implementar o gerencia tamanho em tudo que faz ele crescer de tamanho e quais são os métodos que fazem ele crescer todos que adicionam novos elementos e o remove eu não vou fazer minha lista diminuir eu vou deixar cresceu adicionou encheu chegou até um bilhão beleza depois ele diminui não não mantei do tamanho como é que está vamos lá agora nos métodos que a gente faz aqui adição então o adiciona no início ele vai chamar o adiciona no final o adiciona na posição então aqui no adiciona na posição eu quero testar se a lista estiver vazia ele não pode adicionar na posição então beleza isso não me preocupa se a posição for inválida também não me preocupa porque ele está tentando inserir uma posição inválida se o aluno que ele está tentando inserir está ruim beleza só que agora eu vou substituir lista cheia porque eu não preciso mais ter lista cheia eu não terei mais lista cheia então aonde tem lista cheia eu vou substituir esse cara daqui opa por gerencia tamanho e aí ele vai gerenciar o tamanho do meu array toda vez ele vai gerenciar o tamanho do meu array e aí beleza esse cara aqui funcionará muito bem lista cheia vou chamar aqui o gerencia tamanho acredito que seja somente esses dois aqui que são os que me interessam feito isso já era esse cara está funcionando vamos fazer um teste que funcione bacana eu vou criar um método aqui um true string vamos ver aqui o nosso cadê true string o true string mostra o curso e o e o os alunos matriculados no curso eu vou imprimir aqui uma informação antes aqui eu quero imprimir uma informaçãozinha vai ficar um pouco repetitivo mas eu acho que vai ficar legal aqui eu quero que seja alguma coisa que tem aqui também uma aqui eu quero saber o tamanho é um método né o tamanho é um método tamanho é um método esse cara e aqui eu quero saber qual que é o limite que é o nosso tamanho real né então esse cara daqui é bonitinho acho que ele vai ficar interessante ele vai mostrar que eu estou usando tanto de tanto e aqui o meu limite é tanto vamos ver se em algum momento ele vai crescer de alguma forma compilei esse cara daqui está atualizado vou rodar lá o meu programa e a gente vai ver os valores rodei e aí ele beleza rodou bonitinho e agora vamos imprimir aqui maior né vamos começar lá bom eu começo o meu array ele está vazio então não tem nenhum elemento dentro dele então o total de alunos é igual a zero mas eu posso colocar dois alunos é o meu tamanho limite dois aí eu insiro um aluno que é lá um de dois que é o Robervaldo só que aí beleza eu inseri mais um aluno tem uma posição sobrando está sossegado eu adicionei agora o Albertino ficaram dois alunos de um total de dois alunos na hora que eu tentar inserir mais um era para estourar mas não estoura por quê? porque eu gerencio o tamanho e aí eu dobro de tamanho dois vezes dois quatro meu array passou a ter tamanho quatro aí eu posso adicionar mais um então ficou três ficou o Robervaldo Albertino e o José Berson ficou lá três inseridos legal aí eu vou e insiro mais um acionei lá adicionei o Dionésio ficou quatro de quatro cheguei e está lotado beleza e aí o que acontece agora vem um esquema de adicionar um monte de gente então eu peguei agora e dobrei novamente ele foi inserindo Luizinho coube dentro de quatro não tem que dobrar então vai ficar cinco de quatro não cinco de oito cinco e aqui seis de oito sete de oito nove de oito dez de oito ah não aqui já está né já está tudo certinho né ele já adicionou no começo está certo ficou esses quatro inseridos no início né um dois três esses dois aí depois o Guim aí ele inseriu esses dois e o Guim e aí então ficou oito de oito se eu inserir mais um cara ele vai pegar e vai dobrar o tamanho vai passar para dezesseis vamos experimentar inserir mais um então vou lá no finalzinho e eu quero inserir mais um então vamos aqui depois que ele já tem aqui oito depois disso daqui ele tem oito então eu quero inserir mais um vou aqui ó adiciona a maga patológica no final e manda imprimir para a gente ver então inserir a patológica lá no final e a gente vai ver legal vamos maximizar esse cara aqui olha só agora o que aconteceu ele dobrou o tamanho de oito passou para dezesseis então ele vai dobrando então agora ele vai dobrar por quê? porque esse cara aqui foi o nono elemento passou de oito preciso dobrar ele dobrou agora tem dezesseis e aí não importa se eu for removendo ou fazendo o que ele não vai diminuir eu não fiz para diminuir então o objetivo é ele vai crescendo sempre que tiver demanda tendo demanda ele cresce esse cara daqui e resolve o nosso tamanho logo é assim que acontece a gerência de tamanho de um ArrayList o ArrayList ele usa essa técnica daqui de ir dobrando de tamanho obviamente o ArrayList ele tem um conceito um pouco mais aprimorado ele não deixa lotar ele chega lá quando você tiver se eu estou bem lembrado eu acho que é quando ele tiver com 75% da ocupação ele já dobra porque está tendo uma tendência de encher para que não chegue no final e ele tenha que fazer ele já dobra logo no início porque ele copia com menos elementos então ele já dobra um pouco antes é essa técnica e eu acho que isso daí é fabuloso e fechou o nosso pacote e a gente implementou um ArrayList na mão e aí para quem queria um ArrayList voilá está aí o ArrayList montado você já tem tudo certinho bonitinho lindo, maravilhoso para que usar ArrayList você pode fazer na mão brincando, brincando na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre ArrayList e a gente vê como que foi a implementação real dele usando o ArrayList para a gente ver o que faz aqui o que acontece beleza? é isso daí é isso aí Obrigado.